A CIDADE NO BRASIL Cabelo preso ou cabelo sol? Cabelo sol. Ai, mas eu acho que eu vou prender. Se eu não der minha opinião, é aí que dá. Essa ou essa? É tudo igual. Amor, tanto faz. Homens, vocês não querem saber o que acontece depois que vocês falam tanto... E eu sofro por ter minha opinião invalidada todas as vezes que ela me pergunta algo. Eu não me sinto seguro pra dizer a verdade aqui. A sensação que eu tenho é que a opinião de todo mundo vale mais do que a minha. Mandar um recado aqui pras mulheres? Pra quê? Elas vão fazer tudo ao contrário mesmo.